O nosso amor está morrendo Você me ofende e me diz que vai embora Diz que eu não sou o amor dos sonhos seus Se é verdade pode vir até agora Pegue a mala, abra a porta e vá com Deus Vai embora, que Deus guia os teus passos De hoje em diante tem completa liberdade Pois aliança é um anel, não é um laço Que amarra a gente contra a nossa vontade Você me ofende e me diz que vai embora Diz que eu não sou o amor dos sonhos seus Se é verdade pode vir até agora Pegue a mala, abra a porta e vá com Deus Vai embora, que Deus guia os teus passos De hoje em diante tem completa liberdade Pois aliança é um anel, não é um laço Que amarra a gente contra a nossa vontade Que amarra a gente contra a nossa vontade Que amarra a gente contra a nossa vontade Que amarra a gente contra a nossa vontade